Há muitos anos a farmácia Farbrás proporciona prestação de serviços e qualidade para todos os seus clientes e também para todos os amigos rosarienses, onde na oportunidade nós conversamos com o gerente Lorimar que nos fala um pouco acerca da ação social promovida pela farmácia. A ação social a gente realizamos todas as terça-feiras. Todas as terça-feiras fazemos essa ação com o farmacêutico, com prestação de serviços de aferição de pressão, fazemos o teste de glicemia, tiramos as dúvidas como usar os medicamentos corretamente. E todas as terças temos promoções de produtos de uso contínuo, pessoas que são hipertensas, têm promoções para aqueles medicamentos, pessoas que têm diabético, temos promoções para esses medicamentos. Todas as terça-feiras realizamos essa ação. Essa ação, como já tem mais de 10 anos que fazemos, é um modo de agregar, tanto para os nossos clientes, como para a população rosariense, que muitas das vezes não tem como ir até no porto de saúde, não tem como ir até no hospital, então fazemos esse serviço para ajudar. A farmacêutica Yasmin Menezes nos conta como está sendo realizado o trabalho onde está sendo feita a aferição de pressão e também teste de glicemia. Todas as terças-feiras nós temos aqui na farmácia Farbrás a ação voltada para a saúde dos nossos clientes que já se tornaram amigos, que frequentam, são assíduos. Fazemos os testes de glicemia, aferimos a pressão, fazemos a assistência farmacêutica, que é muito importante para que ele tenha o controle da sua pressão, da sua glicemia, para pacientes hipertensos, diabéticos, e que eles possam ali levar uma vida mais saudável. Nós, todas as terça-feiras, estamos aqui para cuidar da saúde desse paciente, porque nós realmente nos importamos com eles. O DJ Jailson Cruz também nos falou acerca de como é poder participar de mais uma edição da ação social promovida pela farmácia. Ele que traz lindas músicas e uma locução de peso para abrilhantar o momento festivo. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, e é uma satisfação estar aqui novamente, como todas as terça-feiras, a Farbrás realiza essa grande ação social, fazendo o teste de glicemia, aferição de pressão arterial com os nossos farmacêuticos, nossos profissionais, como sempre vem orientando ao cliente a usar o medicamento correto do dia a dia. E hoje, nós recebemos a equipe da Biofitos, onde traz muita informação sobre os medicamentos naturais, que são esses medicamentos que vocês estão vendo aqui na nossa bancada. e hoje foi super diferenciado, muita gente, muita gente comprando, e a gente só agradece todos os clientes que dão essa credibilidade ao nosso trabalho. É uma satisfação imensa realizar essa ação social, que é todas as terça-feiras. E também conversamos com a Larissa, que é representante da Biofitos, e ela nos fala um pouco acerca da parceria entre a Farbrás e a Biofitos. Sim, então a gente tem uma parceria já aqui de um ano com a Farbrás, onde a gente traz os nossos produtos, é um produto natural, é um suplemento alimentar. Então, a gente tem todo esse mix, né, para dar mais energia, mais posição, para ajudar no sono, ajudar a emagrecer, ajudar a desintoxicar o organismo. Então, um pouquinho de tudo a gente tem. Então, a gente traz aqui hoje, dentro dessa ação, para fazer a degustação dos nossos produtos, e também para mostrar para o pessoal, saber como usar, como adequar ali dentro da sua rotina. Então, a gente traz tudo isso aqui hoje, né, aqui com a parceria com a farmácia, para que a gente possa atender melhor a nossa população. Gente querida e abençoada, ligada na nossa programação, hoje a Farbrás, como em todos os meses, as terças-feiras, promove mais uma ação social, com o intuito de trazer mais qualidade de vida e prestação de serviços para todos os nossos queridos amigos rosarienses.